Bom, abelhas, vamos aos materiais que a gente vai tecer, né? O nosso casaco teça. Ó, pra tecer eu usei a agulha de 4 milímetros. Pra costurar e arrematar, você pode usar tanto uma agulha menor de 3 milímetros. Gente, é tinta, tá? Porque eu faço outros trabalhos também e acabou sujando a minha agulha que é emborrachada. Ou, se você preferir, a agulha de tapeceiro. E você vai precisar de uma tesoura pra cortar o fio e alguns marcadores, tá bom? Fita métrica, né? Pra medir a sua peça. E a linha, eu usei essa lã da Batique, da Circom. Ela vem com 360 metros, tá? A cor, vamos ver a cor? Deixa eu achar aqui, ó. A cor é a 9735, tá? Que vocês vão utilizar para tecer a peça aí de vocês, tá bom? Bom, o que que acontece? Não tem como te falar a quantidade exata, porque vai depender da medida sua ou da tua cliente, né? Como a gente, como eu mostrei aí, né? Você vai ter que medir, é feito sobre medida. Então, dependendo, né, da medida, você vai gastar mais ou menos novelinhos aqui da Batique. Essa cor é linda, tem outras maravilhosas, né? Vocês podem usar essa daí ou outra que vocês escolherem. Bora começar? Olá, colmeia, abelhas! O vídeo vai ficar meio diferente dos tradicionais, porque eu vim aqui pra mostrar pra vocês como vocês vão tirar a medida do nosso casal perfeita. A primeira medida é a largura. Como eu tirei? De cotovelo a cotovelo. Ela é a primeira medida que você vai precisar. De uma dobra aqui do braço até a outra. Essa é a primeira medida. Porque é uma peça que você vai tecer ela pela largura. E aí vem a segunda medida que você vai precisar, porque ela é um retângulo. O casaco até essa, ele começa por um retângulo grandão. Qual que é a segunda medida? A segunda medida vai ficar a seu critério também, por quê? Porque ela vem aqui do ombro até o comprimento aqui embaixo que você desejar. Eu coloquei até a cintura. Essa é a segunda medida. Porque você vai vir tramando, tecendo ele assim, na horizontal, até chegar a essa segunda medida da vertical. Não sei se vocês estão entendendo, se deu pra entender direitinho. Deu pra entender, eu acho. Deu pra entender, né? Porque essa aqui é a segunda medida. E assim, se você seguir essa medida, ou a sua, ou a da sua cliente. Não vou passar quanto deu aqui, porque, igual, por exemplo, a minha irmã é mais alta que eu. Então, assim, eu sou menor do meu tronco. Então, você tem que tirar a sua medida ou a medida da sua cliente. Então, são duas medidas. A primeira, de dobra a dobra, de cotovelo a cotovelo. E a segunda, porque você vai começar a tecer pela horizontal e vai subindo, até atingir a segunda medida vertical. Que é a nossa, o nosso teste, ele foi medido do ombro até a cintura, até o umbigo. Tá? Ok? Então, bora lá, hein? Bora coxetar. Bom, gente, fiz um cordão de correntinha de números pares, na medida aí de vocês, tá? Vocês façam um cordão de correntinhas com números pares. Terminei o cordão, o que que eu vou fazer? Essa última correntinha, a gente vai deixar ela aqui. Vou laçar minha agulha e vou na antepenúltima, na anterior aqui, ó. Nessa aqui, vou fazer um ponto alto aqui. Ficou muito largo aqui o meu cordão. Vou fazer um ponto alto aqui. Ó. Vou pular uma correntinha na base, e na próxima correntinha, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto alto nesse mesmo ponto. E, novamente, vou pular uma correntinha, e na próxima correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, fazer um ponto baixo e um ponto alto no mesmo ponto. E, novamente, pulo uma correntinha, na próxima correntinha, eu faço um ponto baixo e um ponto alto nesse mesmo ponto. Até chegar no final do meu cordão aqui. Cheguei aqui no final, ó. Pulo uma correntinha. Na última correntinha, eu vou fazer apenas um ponto baixo agora. Tá? Agora que eu faço só um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou virar o meu trabalho. Tá? Virei o meu trabalho. Vou vir aqui, ó. E vou introduzir a minha agulha nesse ponto baixo, nesse último ponto baixo. Então, você vem aqui, introduz a sua agulha aqui, puxa o fio, faz um ponto baixo. Laça a agulha e já vai fazer aqui um ponto alto junto desse ponto baixo. Aí, você vai vir aqui, ao invés de você introduzir a agulha aqui, ó, onde seria o ponto alto. Tá vendo que aqui é um ponto alto. E aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui é um ponto alto. Nesse buraquinho aqui. Agora, você vai introduzir a agulha. É como se você estivesse pulando um ponto, entendeu? Igual quando a gente começou. E vai vir aqui, ó, no ponto baixo. Aqui é outro ponto, tá vendo? Ó, ponto alto e ponto baixo. Aí, você vai vir no ponto baixo. Vai introduzir a sua agulha e vai fazer um ponto baixo. Vai laçar a sua agulha e nesse mesmo ponto de base, você vai fazer um ponto alto. E, novamente, ó, você vai pular o ponto alto. No ponto baixo, você vai introduzir a agulha. Vai fazer um ponto baixo. De novo, vem no mesmo ponto, faz um ponto alto. E, assim, você vai, ó. Pula o ponto alto, vai no ponto baixo e faz um ponto baixo. Laça a agulha e faz um ponto alto no mesmo ponto. Novamente, ó. Pula um ponto. No próximo, que seria o ponto baixo da carreira anterior, você vai fazer um ponto baixo e um ponto alto nesse mesmo ponto. E você vai, assim, até o final da carreira. E aqui no final, vou te mostrar onde você vai pegar novamente no ponto baixo. Aqui, ó. Aqui tá o ponto alto e aqui está o ponto baixo, ó. Vou bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Aqui é um ponto, ponto baixo. Aqui é o ponto alto. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer só um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. Vira o seu trabalho. Nesse ponto baixo, você introduz a sua agulha, puxa o seu fio e faz um ponto baixo. Laça a agulha e nesse mesmo ponto baixo da carreira anterior, você vai fazer um ponto alto. E, novamente, ó. Pula o ponto alto. Vem no ponto baixo, faz um ponto baixo e um ponto alto junto. Vai ser sempre assim agora, tá? Ó, pulo o ponto alto, vem no ponto baixo e faz um ponto baixo e um ponto alto juntos. E, assim, você vai fazer, gente, olha que lindinho que fica o trabalho. Olha que lindo. Deixa eu pôr bem pertinho pra vocês verem, ó. Olha que pontinho mais bonitinho. Todo o seu retângulo, tá? Vai ser feito esse trabalho aqui. Do começo até o fim. E aí, agora, a gente vai costurar esse retângulo. Vou mostrar pra vocês como vocês vão costurar, deixando o espaço das mangas. Velhas, ó. A gente vai abrir nosso retângulo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele agora assim, ó. As pontas assim. Bom, resolvi pôr aqui, gente, pra vocês verem melhor. Ó, como que vocês vão fazer? Agora aqui, ó, a gente vai pegar essa ponta aqui, viu? Como ficou bem retinho o meu retângulo. Se vocês seguirem o meu passo a passo, o de vocês também vai ficar. E aí, vocês vão ajeitar aqui, ó. De forma que encontre bem certinho aqui, ó. Pôr assim. Acho que dá pra ver melhor assim, né? Achei que aqui vai ficar melhor pra vocês entenderem o esquema do que lá, né? Na minha mesa. Onde eu gravo. Né? No lugar onde eu gravo. Na minha mesa de gravar os vídeos. Bom, aí aqui, ó. Você fez isso nessa ponta. Agora, você vai vir pra outra ponta. Vai pegar e vai trazer aqui pro meio, ó. Formando um triângulo, tá vendo? Aí, você vai pegar a outra aqui. E fazer como você fez lá, ó. Tem que ficar certinho. Tá vendo, ó? Como vai ficar. E agora, a gente vai costurar aqui, ó. A gente vai vir costurando aqui e deixando uma abertura, que é a abertura do braço. Onde você vai enfiar o braço. Eu vou costurar o meu junto com vocês aqui. Vou começar a costurar uma pra vocês verem, tá? Deixando aqui o meu espaço, a minha largura. E aí, a gente volta pra gente dar continuidade ao restante, né? Do casaco, tá bom? Aqui, ó. Você já coloca um marcador aqui, ó. Tá? Já vem pôr um marcador aqui e um aqui, ó. Pra marcar. Tá? Porque essa parte aqui, a gente vai continuar ela aqui indo um pedacinho, tá bom? Quer dizer, eu vou fazer um pedacinho. Porque como eu sou pequenininha. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa pequena. De estatura pequena. Então, se eu fizer muito... Se eu fizer muito grande, vai ficar muito compridão. Mas vai ficar a seu critério, né? Vocês viram o meu casaco até assim. Então, eu não aumentei muita coisa. Eu aumentei exatamente essa distância aqui mesmo, ó. Um palmo, mais ou menos. Pra baixo mesmo, no meu casaco, tá? Então, aí você marca aqui. Põe um marcador aqui e um aqui. Que eu vou pôr no meu. E já vou voltar aqui pra costurar aqui com vocês. Ou põe ou põe na mão na câmera. Bom, marcamos o nosso casaco. Eu vou costurar com agulha de tapeceiro. Mas você pode usar agulha normal, tá? Colocamos o fio aqui. A gente agora vai vir aqui, ó. Tá? Coloca ele bem rentinho aqui. Deixa eu virar aqui meu casaco. Ó, coloquei até um marcador aqui. E vamos começar a costurar. Vou tirar meu marcador, tá? Vou introduzir a agulha aqui, ó. Onde seria o meu ponto baixo. Ponto baixo de carne e ponto baixo de cabo. Os dois pontos baixos. Aqui o ponto alto. Aqui o ponto baixo, ó. Minha agulha é grossa, mas ó, deu certo. Tá? E vou vir costurando, gente. Como a gente costuma sempre costurar todas as nossas peças. Agora eu venho de cá, ó. E vou passando aqui. Opa, soltou. Pra ficar mais fácil, você segura aqui, ó. Segura a ponta da sua linha. Pega aqui a agulha, ó. E empurra. Tá vendo, ó? Empurra. Ó o tanto que fica mais fácil quando você faz assim. Tá? Fica aí uma dica. Bom, você pode vir costurando assim, ó. Como eu vou costurar aqui. Passando daqui pra lá, ó. Ou você pode vir costurando por cima, assim, né? Eu vou costurar ele assim, tá, gente? Dessa maneira aqui, ó. Indo pra lá e voltando pra cá, ó. Às vezes os pontinhos ficam bem apertadinhos na hora de enfiar a agulha. Mas não tem problema, tá? Soltou minha agulha de novo, mas aí você coloca de novo. E aí você vai vir costurando. Eu vou falar aqui a medida. Meus amores, ó. Eu costurei esse pedacinho, ó. Daqui até aqui. 14, ó. 14 centímetros eu costurei, ó. Tá vendo? Ó. 14 centímetros, ó. Tá? Eu costurei. Então, eu vou costurar o outro lado. E a gente volta pra gente começar a fazer a parte de baixo. Pra depois a gente fazer as mangas. E agora. Aqui, ó. A gente vai pegar onde a gente colocou o marcador. Tá bom? Já fiz a minha laçada inicial no meu fio. E vou introduzir aqui, ó. A minha agulha onde tá o marcador. Que é no ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha. Vou pôr mais perto pra vocês verem melhor. E vou nesse mesmo ponto baixo. Onde está o marcador. E vou fazer um ponto alto. E agora eu já vou pro próximo ponto baixo. Tá vendo? Aqui tem um ponto alto. Aqui um ponto baixo. No ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Laço a minha agulha. E no mesmo ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto junto, ó. E vou pro próximo ponto baixo da carreira anterior. Aqui, ó. Esse é o ponto alto. Esse é o ponto baixo. Vou aqui dentro do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. E um ponto alto, ó. Juntos no mesmo ponto. E assim você vai percorrer. Até chegar no próximo marcador. Onde você marcou aqui, ó. Ok, ó. Temos aqui, ó. Onde está o marcador é um ponto baixo. O que que a gente vai fazer igualzinho quando a gente começou? Eu vou vir introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou virar o trabalho agora. Tá? Agora você vai virar o seu casaco. Que é carreira de vai e vem agora. Você virou o seu casaco. O que que você vai fazer? Introduzir a agulha aqui no seu ponto baixo. E vai fazer outro ponto baixo. Vai laçar a agulha de novo. E no mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto. E agora começa novamente, ó. Você vai pular o ponto alto. E já vai pra dentro do ponto baixo. E faz um ponto baixo. E um ponto alto. Aí novamente. Você pula o ponto alto. E vai pro ponto baixo da carreira anterior. E faz um ponto baixo. E um ponto alto junto no mesmo lugar, ó. Pulei um. Vou pro outro. E aí, você vai fazer agora carreiras de vai e vem. Nesse mesmo esquema aqui. Até completar aí os seus cinco centímetros, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Mais uns... Cinco. Não, acho que uns dez centímetros, tá? Mas a gente confere assim que eu voltar direitinho. Esse segundo casaco. Porque aqui dá mais ou menos, ó. Um palmo dez centímetros, tá vendo? Então, eu vou fazer uns dez centímetros carreiras de vai e volta, né? E vai e vem. E a gente já volta. Terminamos aqui. Essa parte do aumento do casaco. Vou mostrar pra vocês. Com quantos centímetros ficou a minha parte. Ó. Aqui, ó. Ficou mais de dez, um pouquinho, meu. Deu dez e meio. Dez centímetros e meio, tá? Eu achei que ficou bom porque ele vai ficar bem compridinho. Porque todo mundo sabe, eu sou pequenininha. Agora, a gente vai começar a fazer a parte que vai também ser da gola. Então, a gente vai dar a nossa laçada inicial aqui. Né? Demos a nossa laçada inicial. A gente vai pegar por aqui, ó. A gente vai começar por aqui, né? E vai vir dando a volta, ó. A volta em todo o trabalho até chegar. É uma volta bem comprida, tá vendo? Aqui do outro lado. Essa parte, ou você pode vir fazendo ela aqui, ou você pode fazer ela separada e costurá-la aqui. Eu já vou iniciar no casaco, tá? Eu vou optar por iniciar ela no casaco, mas vai ficar a seu critério aí. Então, como que a gente vai fazer? Como ela é ida e volta... Deixa eu ajeitar o meu casaco aqui. Como ela é ida e volta, né? Então, você já vai pegar pelo lado direito do seu casaco. Aí, você vai introduzir a agulha aqui, ó. Tá? No primeiro ponto aqui, onde você terminou. Vai puxar o fio e vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai aqui, ó, pegando por toda a extensão do casaco aqui, ó, nos espacinhos, tá vendo? E vai fazendo ponto baixo. Dando a volta em toda a sua peça com pontos baixos. Ok? Ficando assim. Terminamos de dar a volta em todo o trabalho com ponto baixo. A gente vai fazer duas correntinhas pra subir. Vai virar o trabalho. Vai laçar a agulha. Agora, a gente vai fazer meio ponto alto, pegando aqui, ó, só na argolinha de trás, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Mostra a gente aqui. Tem duas argolas, mas você vai pegar só a argolinha de trás. Então, agora, você vai dar a volta em todo o trabalho. Fazendo meio ponto alto, ó, pegando a argolinha de trás, ó. Sempre assim. Até terminar a volta e eu volto com vocês novamente, ok? Bom, chegou no fim da carreira. Você vai subir de novo duas correntinhas. Vai virar novamente o seu trabalho. E vai continuar pegando, fazendo meio ponto alto, pegando na alcinha de trás, ó. Laça a agulha. Vem aqui, ó, no próximo ponto. Porque esse aqui vai equivaler a esse ponto, tá? Então, você vem no próximo ponto, na alcinha de trás. E faz meio ponto alto. Vai no próximo ponto. Outro meio ponto alto. Novamente, ó. E assim, você vai, novamente, dar a volta por todo o seu trabalho. Então, agora, é só assim. Ida e volta. Ida e volta. Eu vou fazer, né, essa gola por 10 centímetros também. São carreiras ida e volta de meio ponto alto, pegando na argolinha aqui de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui, vocês façam e a gente volta. É, meus amores. Ó, resolvi fazer um pouco mais de 10 centímetros. Que eu queria uma gola bem golão, sabe? Ó, 10 centímetros vai ficar uma gola perfeita, tá? Ó, colocando bem rente aqui, ó. Que é aqui que a gente começou os pontinhos, né? Então, essa gola minha acabou dando, ó, 17 centímetros, tá? Eu fiz 7 centímetros a mais. Eu já deixei uma manga pronta também, ó. Um punho já pronto. Costurei, costurei por dentro aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tá vendo? E o punho eu fiz da mesma forma e vou fazer o outro agora com vocês. Depois é só costurar na peça. Gente, apaixonada pelo Tessa. A nossa peça Tessa ficou maravilhosa. Bora lá fazer o outro punho? Pra fazer o nosso punho, a gente vai fazer um cordão com 20 correntinhas, tá? Então, vocês vão fazer aí 20 correntinhas. Foi a largura que eu fiz, tá bom? O meu punho. A largura de 20 correntinhas. Mas, posso fazer menor? Pode. Você pode fazer um punho pequenininho? Posso fazer maior? Pode. Vai ficar a sua criatividade, tá? A minha foram feitas 20 correntinhas, ok? Temos as 20 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas pra subir, porque vão equivaler ao meu meio ponto alto. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó. Contando da laçada na agulha, eu vou contar uma, duas, três, na quarta correntinha, tá? Eu vou introduzir a minha agulha nessa quarta correntinha. Vou puxar o meu fio, ó. Vou ficando com três laçadas na agulha. Vou puxar de novo e tirar tudo junto. Aqui eu tenho o meu meio ponto alto, ok? Agora, eu vou na próxima. Introduz a agulha, puxo o meu fio de novo, tiro tudo junto. Então, essa carreira, ela vai ser feita toda de meio ponto alto, ó. Cada pontinho de base, cada correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto até chegar ao final dela, tá? Lembrando que o meu ponto, eu tô deixando ele, assim, vou falar completamente solto. Porque esse é o máximo que eu consigo deixar ele bem soltinho, tá? Não tô apertando, não, a minha tensão de ponto tá bem solta. Não estou apertando o ponto, ok? Então, você vai até o final, assim. Pra quem quiser em medida, né, porque peça eu costumo dizer que somos costureiras também, né? Estamos confeccionando uma peça, só que em linha. Então, pra quem quer trabalhar com a medida, eu já disse, são 20 correntinhas, mas olha aqui, ó. As minhas deram exatos, deixa eu pôr aqui, ó, do ladinho, assim, de modo que dê pra vocês verem bem certinho, ó. Sem esticar a peça, ó, em medida, 12 centímetros, ó. Meu punho ficou 12, passou um pedasquinho, tá vendo? São 12 centímetros, ó lá, ó. Aqui, ó, no comecinho, 12 centímetros de punho que eu fiz. Terminamos a primeira carreira. O que que a gente vai fazer aqui? Agora aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, não, duas, tá? Duas correntinhas pra subir. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Vou pegar aqui, ó, a alcinha de trás. Vou puxar e fazer outro meio ponto alto. Ah, vai ficar como se fosse dois pontos juntos, gente, não vai, tá? Você pode ver que o outro trabalha aqui, ó, ficou perfeito, ficou bem retinho, tá vendo? Tanto que ele fica bem retinho, então não vai te atrapalhar aí, tá bom? Ah, mas eu quero pegar no próximo. Pode também, não tem problema. Ó, laça a agulha, vai lá no próximo ponto de base, ó, e pega a alcinha de trás, tá vendo? E aí, você puxa e faz o seu meio ponto alto. Então, agora, por todo o trabalho até o final, você vai fazer dessa forma. Meio ponto alto, pegando aqui, ó, na alcinha de trás, tá bom? Eu vou descontar o pontinho de ouro. Esse último ponto aqui, que a gente iniciou, eu não vou pegar ele na alcinha de trás. Eu vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha. E vou fazer o meu meio ponto alto. Ai, vai ficar diferente. Não vai, ficou perfeito, meus amores. Perfeito e retíssimo. Aí, eu venho aqui, subo novamente duas correntinhas, viro o meu trabalho. E vou pegar no primeiro ponto, sim, aqui, ó, alcinha de trás do primeiro pontinho. E vou puxar, e vou fazer o meu meio ponto alto. Peraí que eu puxei aqui, mas deu errado, ó lá, ó. Introduzi, puxei meu meio ponto alto. Vou pro próximo, alcinha de trás, puxo meu fio, tiro tudo de uma vez. Esse é o pontinho de ouro, a diquinha de ouro aí, o pontinho de ouro, gente, olha. E vai ficar retíssimo, porque este aqui, vou mostrar novamente, ó, ficou. Ficou lindo! Me conta se a gente não arrasou, hein, abelhinhas? Arrasamos. Então, agora, não tem segredo. Você vai ir e voltar, ir e voltar até completar a largura do seu punho. Como que eu fiz, gente? Eu vou passar a medida dele aqui pra vocês, tá? O comprimento, né, que eu mostrei aqui a largura. Agora, eu vou te falar quanto que deu aqui, ó. Mas, te contar uma outra diquinha. Como que eu fui fazendo? Eu fui medindo aqui, ó. Fui pôr nele assim, tá? Que essa é a largura. E o comprimento, eu fui medindo aqui, ó. Eu fazia um pedaço, vim aqui, deu. Não deu, fazia mais, que aí não tem como você errar, tá? E não vai ter que ajustar, encolher ponto, nada. Mas, vou terminar aqui minha ida e volta. Mostrar aqui pra vocês, como eu disse, ó. A minha costura, viu que nem percebe a costura aqui no meu ponto, ó. Que perfeito. Mas, a costura tá aqui, gente, ó. Vou virar do avesso. E vou mostrar pra vocês, ó. Minha costura tá aqui. E eu vou dar a volta aqui pra vocês verem. Gente, ó. Vou pôr assim que fica melhor pra vocês verem, tá vendo? Praticamente 28 centímetros. Tá? Foram 28 centímetros. Então, bora lá fazer aqui. Agora, não tem segredo. É ida e volta, ó. Só no meio ponto alto, pegando na alcinha de trás. Vou terminar aqui e volto pra gente costurar e finalizar o nosso casaco dessa. Gente, fizemos lá, né, o nosso punho. Agora, eu vou pôr ele aqui, ó. Virei do avesso o meu casaco. E vou vir aqui, ó. Porque ele tem que fechar aqui, ó. Tá vendo? Costurar ele assim, na nossa manga. Então, agora aqui eu vou vir. Você vai pegar o agulha que você teceu. Uma agulha de tapeceiro, ó. E vai vir introduzindo a agulha aqui, ó. Tá vendo? Aí, você deixa um pedaço aqui. Gente, é igual você costura. Né? Normal. Aí, tem gente que gosta agora de vir por cima. Né? Pegando aqui de volta. Ou pegando aqui do lado. Eu prefiro vir pegando aqui do lado, ó. E vai passando aqui, né? Você pode fechar ele com ponto baixíssimo, com ponto baixo. Vai ficar a seu critério. Tá? E você vai vir costurando ele aqui. Primeiro, eu vou costurar aqui, assim. Esse punho, ó. Vai introduzindo a agulha aqui nos espacinhos, ó. Indo e voltando. Né? Ó. Que depois a gente vai arrematar. Pra depois, na hora que ele chegar aqui, ó. Que eu fechar ele aqui. Aí, você vai vir com ele aqui e costurar essa parte uma na outra. Tá? Então, eu vou terminar o meu aqui e vocês terminam de vocês aí. Abelhinhas, ó. Costuramos aqui, né? Costuramos aqui. Agora, a gente vai vir aqui, ó. E vai costurar aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente costurou aqui, a gente vai costurar aqui na lateral. Vamos passar o fio aqui, pontinho por pontinho, ó. Nesse ponto. Com esse ponto. Que agora os pontos vão casar, ó. Deixa um pedaço de cá pra arrematar. Foi assim que eu costurei a outra. E aqui eu venho de novo, ó. Pega. Tenta chegar mais perto, ó. Esse ponto. Com esse ponto. Passo pra cá. Aí, eu venho, ó. Esse ponto. Com esse ponto aqui, ó. E assim, você vai até o final. Gente, e é só isso. Depois, é só desvirar. E tá prontíssimo o nosso casaco Tessa. Gente, ficou maravilhoso. Olha a textura, as cores, né? Do Tessa. Ficou lindo. Espero que vocês gostem. Desde já, um beijo no coração de vocês. Compartilha o vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostou. Se você fez. O que você achou. Né? Qual o seu grau de facilidade. Foi difícil? Foi fácil? Qual outra peça vocês gostariam que a gente tecesse? E se inscreve no canal. Pra você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais trabalhos aqui pra vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo.